Estamos fazendo uma manobra aqui de troca de pista recém no trem Passou o puelho, acho que a gente vai ser pau A gente tá dando uma ré Estamos aqui no trem da morte entre Santa Cruz e La Sierra Agora o trem parou Vai começar a manobra Margem para frente Porta aberta Vamos continuar Pantanal Pantanal Boliviano Agora vamos seguir o nosso caminho até Porto Quijaro A gente permite ter um pão Para fazer fiscal 3,5 mil no 3,4 mil. Margem no 1,5 mil. Vamos ao nosso Lucas traded! Vinho Oriental Boliniano Vinho Oriental Boliniano